Tudo bom, pessoal? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre o Visto P. Muita gente tem perguntado para mim, muita gente tem uma série de e-mails que a gente recebe com uma série de dúvidas, como desenvolver isso, para que serve, como funciona, qual a finalidade dele. Então eu vou explicar para vocês. Primeiro eu quero deixar uma coisa clara. Nós gostamos sempre de protocolar o pedido do Visto P no consulado de origem da pessoa. Então, por exemplo, você é um brasileiro que está vindo aqui para os Estados Unidos através de um Visto P. Estudadas as razões, dependendo das condições desse visto, é muito melhor você protocolar no consulado brasileiro, porque ele vai ser mais rápido. Vai ter uma série de outros benefícios que você vai fazer diretamente no Brasil. Então é isso que a gente sugere, tá? Converse com o profissional que vai te orientar, converse com alguém que tem experiência nisso. Com certeza absoluta ele vai saber te orientar e vai saber direitinho aonde é melhor você protocolar. Nós temos sugerido que as pessoas façam esse procedimento no consulado, certo? Vamos lá. Primeiro, o Visto P é um visto de não-imigrante, ou seja, muitas pessoas acham que não, eu vou pegar um Visto P, eu vou para os Estados Unidos, vou fazer algum determinado negócio, vou dar uma aula, vou fazer um show, vou fazer alguma coisa e vou ficar morando eternamente nele. Não é assim. O Visto é um visto temporário. O tempo é sempre o tempo do contrato. Se o seu contrato for de um show, por exemplo, de uma semana, você vai ter um visto P por uma semana. Se você tiver um contrato de um ano, vai ser um visto emitido para que você fique naquele período de um ano para executar aquele seu show, aquela sua aula de treinamento. Muitos atletas vêm para cá, por exemplo, você é professor de Jiu-Jitsu. Você quer vir para os Estados Unidos para fazer um treinamento, para dar uma aula, para ensinar uma técnica diferente. A empresa, quem já está aqui nos Estados Unidos, o seu contratante, ele vai solicitar esse visto para você, para que você venha para cá. Qual o período? Um ano, dois anos, depende do tempo que você vai demorar para ministrar aquele seu curso inteiro. Isso é flutuante. Ele é um visto concedido para atletas, para artistas, para pessoas que trabalham com entretenimentos, muitas pessoas vêm fazer shows aqui. Até no final desse vídeo aqui, eu vou deixar uma surpresa para vocês, vocês assistam lá. Foi uma situação que aconteceu com uma cliente nossa. Ela veio aqui para os Estados Unidos fazer um show. Ela não tinha o visto P, não tinham dito para ela que ela precisaria do visto P e isso acabou dando problema para ela. Ela não mentiu, não fez nada de errado, tanto que nós fizemos todo o procedimento junto ao consulado e ela resolveu a situação e foi reconcedido o visto dela, apesar de ter sido cancelado. Ela mesma fala no vídeo que ela colocou. E foi tudo direitinho e ela já teve autorização também para o visto P, ou seja, nós conseguimos reverter a situação explicando que ela entrou com o visto de turismo, mas porque tinham dito para ela que o visto P1 daria direito dela vir e trabalhar aqui, fazer um show aqui. Não é assim, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco, passam informação errada. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Uma diferença que todo mundo pergunta para a gente é, poxa, qual a diferença do visto P e do visto O? O visto O eu vou falar depois, mas é um visto muito mais criterioso, ele requer uma série de outras demonstrações, ele requer um reconhecimento internacional, uma habilidade diferenciada, uma série de pormenores que colocam o artista, o atleta num patamar assim muito mais alto para que ele faça. Até porque os benefícios do visto O são bem diferentes dos benefícios do visto P. Vamos lá. O visto P, ele se classifica em algumas subclassificações. Então, por exemplo, o visto P1 é um visto que é concedido para atletas e membros de um time. Então, por exemplo, você vem para cá para jogar futebol. Você vem disputar um torneio de futebol. Você chega aqui, você vai ter o visto P1 e todos os outros vão ter o visto P1 também. O visto P2 é para artistas, mas artistas, o visto P2 e o P3, eles têm uma pequena diferença. O P2 é para artistas que trabalham em grupo. Por exemplo, esta que eu vou colocar no final do vídeo aqui para vocês verem. Ela atua dentro de um grupo, ela trabalha junto com um grupo. Então, é todo mundo P2. P3 é para um artista individual, ele vem para cá com uma finalidade individual, ele vem para cá com um propósito individual. Não vai fazer um show, uma sequência de shows, não vai fazer um treinamento, não vai fazer uma série de treinamentos, porque ele é para artistas e entertainers, que são pessoas que trabalham com entretenimento. E o P4 é o visto do acompanhante, apesar do texto legal falar em dependente, eu não gosto desse termo, porque muitas vezes a pessoa que vem junto não é uma dependente, ela é simplesmente uma acompanhante. O filho é dependente, mas a esposa ou o marido, no caso o cônjuge, eu não gosto de usar essa denominação dependente, porque eu acho que isso, a gente não está mais em 1930, um depende do outro, as pessoas se somam. Então, é por uma mera liberalidade minha, eu prefiro usar o termo acompanhante do que o termo dependente quando a gente fala de cônjuge. Bom, é isso, eu vou colocar o vídeo agora para vocês assistirem. Foi uma gentileza que a Sheila fez, eu agradeço muito a ela, eu gosto demais do trabalho dela, da forma com que ela, hoje ela atua de uma forma extremamente simpática, as pessoas gostam muito dela. Hoje, o que eu falo é sempre, né? Na verdade, a gente vê muitos artistas que eles se colocam dentro de uma redoma de vidro, e a gente atende muitos artistas aqui, e alguns a gente vê que eles ficam extremamente intocáveis. A Sheila não é isso, muito pelo contrário, ela é extremamente tranquila, simpática, engraçada. Então, é assim, é uma pessoa que eu admiro demais, como profissional, como pessoa, como artista, eu acho muito legal. Então, quero agradecer a Sheila pela gentileza dela. Vou colocar esse vídeo que ela colocou, que foi um vídeo que a gente gostou bastante aqui, então eu vou colocar com autorização dela, óbvio. E, de novo, agradecendo pelo carinho, pela consideração, e principalmente muito feliz por ter dado tudo certo numa situação que foi o mal entendido que tiveram com ela, e deu tudo certo, graças a Deus. Tá bom? Muito obrigado. Abraço a vocês. Oi, gente. Eu passando aqui para agradecer Daniel Toledo, da Loyalty Miami, que fez um milagre. Eu fui aos Estados Unidos com o visto errado e acabei tendo o meu visto cancelado, mas ele conseguiu fazer com que eu recebesse meu visto de volta. Então, Daniel e toda a sua equipe, muito obrigada.